Qualquer semelhança com fatos, reais ou irreais pessoas vivas, mortas ou imaginárias, é mera coincidência. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um típico selvagem do século XVI jogado em plena selva de concreto O brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo O grande Picareta Oportunista e regoçoso Casado na polícia Dançarino boçal Ex-turista sexual Como solução O Notícias Trânsito Dr. Dillinger A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BOMB coûta O Tchau, tchau, tchau 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 Arte moderna É o que sempre digo Coisa de depravado Lixo Lixo Mas só aquele quadro valia mais de 5 milhão Ah, é isso mesmo Quanto mais podre, mais caro Por mim eu mandava juntar tudo isso e Botar fogo Admito tudo menos essa laia de parasitas intelectuais Tchau